Com a volta das competições, após a liberação do governo, os campeões estão de volta às lutas. A gente apresenta a atleta de jiu-jitsu, Isabelle Costa, uma fera do esporte. As medalhas nas mãos dizem tudo. Isabelle é bicampeã brasileira de jiu-jitsu. A competição aconteceu há pouco tempo, no início de outubro, no Rio de Janeiro. Isabelle coleciona títulos. É campeã mundial, sul-americana e estadual. São 11 anos dedicados ao esporte. Tudo começou com o incentivo do marido. Ele me mostrou, ele era faixa marrom na época de jiu-jitsu e faixa preta de judô. Ele me introduziu no esporte. Aí eu fui fazer, assim, né? Eu vou fazer pra agradar, né? Acabei me apaixonando. Tipo assim, acho que eu me encontrei, literalmente. É um esporte que não é só pra cuidar do seu físico, mas do mental demais. Eu vi de uma depressão pós-parto, no começo, que não tinha jeito pra fazer terapia, tomei medicamento e nada funcionava. Hoje em dia eu não tomo nada, não faço terapia. Minha terapia é jiu-jitsu. No ano passado, Isabelle não competiu, por conta da pandemia. O retorno às competições precisou de um esforço a mais. E as lutas não param. O próximo passo é o mundial. E pra isso, a campeã conta com uma equipe de apoio. Agora tem um desafio maior que é na faixa preta, né? Então, tudo na faixa preta é mais difícil, mas é um desafio que com certeza vai tirar de letra. Além dos treinos, o instinto de vencedora é o diferencial da atleta. Eu acredito que a maioria dos atletas que são bem-sucedidas tem essa cabeça de campeã, né? Eu visualizo, me visualizo no pódio, me visualizo ganhando, visualizo o que eu faço na luta e geralmente funciona. Eu acho que o que me faz ser campeã é mais a cabeça e a vontade de ganhar do que a técnica em si.